Ele foi construído com o objetivo de contar a história da região de Serra da Mesa, porque foi construída a hidrelétrica Serra da Mesa e formou esse lago, o segundo maior lago artificial do mundo. O impacto foi muito grande, ficaram cidades de Bar do Lago, história, muita história, e o impacto social também. Então nós construímos esse museu que ele conta o começo da vida na terra até os dias de hoje. A região de Serra da Mesa, o garimpo, então aqui conta tudo. Aqui, esses painéis mostram a formação da terra, quando não existia nada no mundo ainda. Desde o começo do mundo, o que eram as terras. Se você quiser dar uma olhada rápido, a gente não pode demorar, porque é muito grande para a gente andar. Quando a terra formou há 4 mil, 600 mil milhões de anos atrás, não existia pessoas, a terra era só isso aí. Era composta só pelo mar, depois formaram as terras. Em todas as escrituras, não existia vida na terra nessa época, né? Mas as pedras já, nós fomos formando. As primeiras formações de rochas, essas rochas existiam em todo lugar do mundo, é um pedacinho de cada um. Isso aí. Às vezes a gente passa em cima de uma pedra, não sabe nem o que é. Talvez ela possa ter até milhões de anos e não preste atenção, né? Obrigado. Obrigado.